E aí galera, beleza? Leap Imperador, trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone Hoje o segundo vídeo do dia Porque eu preciso visitar a PPSH Neste modo que eu montei Full Hipfire Como todo mundo sabe, está chegando um nerf pesado De ADS em todas as armas dentro do Warzone E essa daqui pode ser Uma das armas pra você se sair bem Jogando de Full Hipfire Com a configuração da PPSH Vou trazer duas partidas animais Jogando de PPSH na solo Do Warzone Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o botão do like E compartilha esse vídeo com seus amigos Vou mostrar agora a configuração da PPSH Full Hipfire para o vídeo de hoje Vem comigo! Primeiro passo, meus amigos, reforço de Q Pra te dar o máximo de Rate of Fire Segundo passo, vamos trazer o cano Covalect Cava 230mm Isso aqui vai te dar mais cadência Precisão do tiro livre Recuperação do tiro livre Também recuperação de Recu Simplesmente uma máquina de Hipfire Terceiro passo, impunha dura cava Pra melhorar ainda mais a precisão do tiro livre Que é o Hipfire Vamos trazer os carregadores 71 Projéteis Naboo 8mm Vai te dar mais cadência Controle e precisão do Recu Só atitude de comparação com o cano e o bico da arma E esse carregador você fica em torno de 1200 RPM Quando você coloca esse carregador você fica com 1300 RPM De puro Hipfire Eu estava utilizando o carregador Nambu E simplesmente um monstro com incendiário Também vamos trazer a refletora E o sem coronha Porque o sem coronha vai te dar ainda mais precisão no tiro livre Vamos trazer também a estabilidade Pra quando você segurar o dedo do gatilho E você voar correndo no mapa Lembrando aquelas coronhas que tinham antigamente No COD Black Ops Cold War E na vantagem 2 vamos trazer o rápido Pra dar velocidade de corrida E por último vamos trazer a empunha dura De alcatrão e pinho Já que a gente não vai mirar com essa arma Não vamos sentir falta da velocidade pra apontar a mira E vamos ter controle do recuo e precisão do tiro livre Melhor nesse caso do que a tira de tecido A gente não quer perder muita precisão Porque a gente já perdeu precisão colocando aquele cano E também o bico Então vamos colocar a empunha dura de alcatrão Pra casar perfeitamente Com a PPSH Full Hipfire Que você vai utilizar bastante Quando chegar o nerf nas armas no ADS Vocês vão ver muita gente utilizando Esta build aqui que eu trouxe pra vocês Vou trazer duas gameplays maravilhosas Muito animais Vocês confiram até o final que vocês vão gostar pra caramba Muitas rotações dentro da solo Hoje a livezinha rendeu Foram mais de 4 vitórias em 10 partidas Sim meus amigos 100% de vitórias no Gulag Aproveitem essas gameplays maravilhosas Segundo dia do vídeo Livezinha todos os dias com vocês Fiquem ligados que amanhã cedo eu devo trazer já vídeo Com todas as mudanças dentro do Warzone E também com certeza vai chegar muita otimização Pra gente aqui dentro do nosso querido Caldeira Então dito todos os recadinhos Vamos conferir as partidas Vem dar pra casa lá Eu acho que essa brand de chão Ela tem um cano de alcance de dano infinito Porque, meu Deus, que dano que ela dá E aí, Cazu, beleza? Cazu, meu brabo O cara tava tentando saber de onde tinha sido essa bala aí Fulminante 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 Meu Deus, eu perdi essa caçada A caçada aqui ia mostrar a todo mundo que estava vivo O molotov foi cruel ali Lengais chegando, zona segura realocada Armamento indo para sua direção O cara estava de loaders Estava não, mas está rico Essa DP desse cara aqui não está ruim não Está a bexiga De ruim Não tem mais nenhuma compra Só tem aquela lá Você está no top 10, bom trabalho Reconhecimento a caminho na minha posição Banty iniciando o voo Em vez de debaixo Vou trabalhar por aqui Vai só subir para o high ground aqui Chegando, zona segura realocada Só tem cinco Acaba com isso de uma vez por todas Vem, guys, chegando Não tem gente viva ainda, velho High ground no final da partida É mais importante que tudo Não tem gente viva ainda Reconhecimento a caminho na minha posição Vanti iniciando o voo Reconhecimento mobilizado Vanti iniciando o voo Vanti sem combustível Voltando pra... Vanti sem combustível Voltando pra... Estou aqui no terreiro De pressa Mais uma para o dia E a GGzada Tô indo em bombizinho pra começar Vai... Vai... Ok... Rata de mierda Ratão de mierda Ratão Rata de mierda Ratão de mierda Ratão de mierda Marcos do Ainda respirando, sim. Ainda respirando. Tá bom, meu Vant. Tava o Rich aqui, rapaz. Tava as armas maravilhosas. Ainda a sorte, né, velho? Meu Deus, velho. O cara é brabo. Melhor não meter com ele. Melhor não se meter com ele, que ele é muito brabo. Eu acho que esse é o lendário que tava lá na torre, velho. É ele mesmo. Mesma roupa. Ai, meu Deus. Do céu. Eu não tava de Molotov, velho. Se tivesse Molotov, eu tinha matado esse cara, né, velho? Eu tô com as... As espadinhas de Grayskull. Duas... Pipocada dele aí. Agora você não pode, não, seu Camperzão. Reconhecimento mobilizado. Vamos ver o que é do bom. Reconhecimento mobilizado. Ghostizada, rapaz. Achou você. Lindo, linda, 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 linda. credential. Vamos lá. Jota agora! Os prêmios voltaram ao local. Alta caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. A equipe inimiga tá atrás de você. Vamo, 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 vamo. Tem um praiana aqui, rapaz. Onde está? O que é isso? Agora só tem mais 10 Vê se ganha essa Ah tá bom Eu acho que tem mais um aqui Ah lá vem o avião Eu já tomei um pipoco do avião Você viu o pipoco? Uma bala do avião e eu perdi o colete Esse avião é muito broken Eu já tomei um aqui Meu fove é tão aberto Que pra poder enxergar algumas coisas Eu tenho que mirar, tá ligado? Dei muito longe Pra eu ver alguma minhoquinha passeando Vaza desse avião aí Esse local não tá bom pra mim Muito aberto Nossa senhora velho Vou trabalhando aqui nessa negativa Ponto de encontro definido Tentar fazer um vant pesado aqui agora Vai dar não Não sei que ia dar Estão perdendo o terreiro De pressa Imaginei que fosse ter um camper aqui Já cancelaram meus planos de ir por ali Esse aí eu acho que era o dozeiro mágico Que a gente viva ainda velho Vai ter turno de parar a lote aqui Eu vi um cara aqui velho Que isso? Tinha menos de cinco ainda de pé Na próxima a vitória erótica Volta em trabalho Como sempre o pro player da doze né velho Os pro player da doze Serparam a doze né velho Eu tava full vida naquela instância E ela catou com hit e kill velho Oh meu Deus E ela cutasse ele Delícia de doze Delícia de doze Delícia de doze Não manete Não se engaste Filho da puta Que delícia de doze pro player da doze Tamo junto Negro brasileiro Vete e negro de doze Pro player da doze Tá ligado GG Vete e negro de doze 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 Vete e negro de doze